Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia de terminar, terminar não né, fazer a página de Halloween 2022 que eu prometi pra vocês que ia fazer quando a gente começou esse scrapbook aqui. Se você tá chegando agora, não viu o primeiro vídeo do scrapbook de Halloween, eu vou explicar pra vocês mostrando o que eu já fiz até então, tá? Nesse livro aqui eu coloco as fotos, alguns desenhinhos, eu fiz tudo que tá aqui com as minhas mãos, o scrapbook ele vem todo preto, eu comprei um preto pra combinar com Halloween, daí eu fiz a capa, fiz os desenhos, fiz tudo, e desde o ano de 2000, aqui eu ainda não fiz nada, gente, falta um desenho na capa ainda, inclusive eu não consegui pensar em nada e eu pedi pra vocês dicas, vocês também não conseguiram pensar em nada. Eu comecei a fazer as colagens, escrever coisas desde o ano de 2019 aqui, só que eu comecei esse ano, eu peguei imagens desde o nosso primeiro Halloween aqui nos Estados Unidos e fui fazendo, que nem aqui já é do ano de 2020, que a gente se fantasiou de Família Ágamos, aí aqui tem algumas coisinhas também de 2020, tipo a bela, com o diabinho, né? O Pepeu e sua piscadinha famosa com a Helena, a Helena tava de cabelo rosa aqui, gente, nossa, faz tempo, na verdade é o vermelho que desbotou, mas enfim. As nossas abóboras, que todo ano a gente faz o Pumpkin Carving, né? Espero que vocês tenham visto desse ano. Aí tem a gente na casa oficial do Michael Myers, gente, essa aqui é a casa oficial dele, oficial real, que foi gravado o primeiro filme de Halloween. Enfim, gente, daí tem o do ano passado, que a gente fez Elvira, a noiva do Frankenstein Corvo, a gente pânico, aí Pepeu aqui boiando de morceguinho. E assim vai, gente, a nossa primeira decoração na nossa casa nova, eu de Tiffany, Pepeu de Pepeu Potter, Diogo de vampiro excêntrico, digamos assim, ó. E por aí vai, ano passado teve bastante foto, tudo isso aqui é do ano passado. E aqui já começa a página de 2022, que eu já até marquei aqui, só que aí eu deixei essa página em branco pra colocar a fantasia principal desse ano, que quem viu o vídeo anterior já viu, né, que a gente se fantasiou de Birojus. Aqui, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu já tinha ido no Pumpkin Path, que é tipo uma fazendinha de abóbora, e eu já fiz, né? Só que, gente, eu deixei pouquíssimo espaço pra página 2022, tipo a fantasia principal, tinha que ter deixado duas. Então talvez haja uma inversão hoje, eu coloque as fotos aqui, as fotos das fantasias principais, e aqui eu coloque outras coisas, tá? Não sei ainda o quê. Deixa eu mostrar pra vocês as fotos. Ó, gente, que da hora. Vou começar com as pequenininhas, e vou situar vocês no que que é o quê aqui. Aqui é a gente na Universal Studios Hollywood, na Horror Nights, que é tipo a noite do terror, sabe? É super famoso, eles fazem um negócio nível de cinema lá, gente, o bagulho é louco. Esse ano tava muito cheio, a gente não conseguiu ir em todas as meses. Mês é tipo labirinto, sabe? Que você entra e os bichos ficam te assustando. Foi uma pena, porque eu queria muito ter ido na The Weekend, mas, meu, tava tipo três horas a fila, e não deu pra ir em todas, mas a gente foi em algumas e foi muito legal. Aí aqui tem a parte da fantasia ridícula do Diogo, que tá se tornando uma tradição, né? Esse ano ele se fantasiou de ginasta dos anos 80. Como vocês podem ver, tá caracterizado. Eu só acho que ele comprou a roupa muito larga, que era pra ser um colanço aqui, expostamente. A gente ainda assistiu Halloween Ends, que é o último filme da saga Halloween, que foi... eu não gostei desse filme, depois eu falo melhor pra vocês. Aí aqui as nossas pumpkins desse ano, que a gente fez aqui no canal. Isso daqui, gente, esse dinossauro, ele é bizarro. Depois eu explico pra vocês porquê. Aí aqui a nossa fantasia principal desse ano, que foi Beetlejuice. E a fotinha tradicional da Disney, né? Que é na frente da pumpkin da Disney. E aí tem mais fotos aqui de Beetlejuice, que eu já vou mostrar pra vocês. Tem mais algumas. Essa daqui eu mandei imprimir junto, que é pra pôr lá no quarto azul, porque eu tenho o mural dos gatos, né? Daí eu enquadro e ponho lá, porque eles fazem parte da família Selly Camargo, então eles ficam lá na parede. Só que eu ainda não comprei a moldura. Essa daqui também vai pra parede lá, porque todo ano eu pego uma foto, ponho preto e branco, ponho na parede, ponho uma moldura bonita. Vou imprimir tudo junto. Tá, pra começar, não vai caber as do Beetlejuice aqui no começo, porque eu fiz fotos grandes, eu nem pensei nisso, gente. Então eu vou começar diferente. Esse ano... Não, pera, eu não vou começar com nada disso. Eu vou começar lá na parte da Disney. Vamos voltar lá, porque eu já colo, já fico tranquila. Porque esse aqui, gente, é igual um álbum da Copa pra mim. Vou falar real pra vocês, tá? É o meu álbum da Copa, esse único e exclusivo, porque aí eu vou colando as figurinhas de Halloween minhas. Olha só, que coisa bizarra. Tá, o legal disso aqui é que dá pra você ver a diferença, né? De como a gente foi mudando. Eu não tava vendo agora há pouco, desde o ano de 2018 até agora, eu acho que quem mais mudou foi a Helena. Porque ela que esticou demais, né? Tá super grande. Ela deu um esticão. Tá, se vocês repararem aqui no ano de 2018, olha o tamanho que a Helena tava. Parece que ela encolheu no 2029, mas é tudo uma questão de posição na foto, porque ela foi pra trás, ó. Então, tem esse truque. Mas aqui, nessas que ela tava pra frente, olha como ela esticou, gente, de 2021 pra 2018. E agora, então, nesse fala. Tá, então, vamos pôr aqui 2022... 2018, 19, 20, não teve? Tava tudo fechado, né? Vocês tão ligados? 21 e 22. É! Daqui dois anos a gente completa essa página, entenderam? Porque eu falei que é tipo um álbum de figurinha. Na primeira página, eu vou montar um layout agora com vocês. Não vai ser das fantasias principais desse ano, né? Foi, virou justo, porque não vai caber. Eu vou precisar de folha dupla pra isso. Então, eu vou colocar algumas coisas randons. Então, vamos ver o que eu vou fazer. Pera aí. A fantasia é ridícula. Eu não vou pôr na primeira página, amor. Fica tranquilo. Tá, vai ser assim a primeira página. Eu fiz um conceito aqui, porque tá tudo laranja na página do lado, por causa da fazenda de abóboras, e eu acho que combinou assim. Essa daqui é a primeira foto de lado que eu vou colar nesse negócio. Seria legal se tivesse esses adesivinhos aqui, laranja, né? Mas não veio... Não veio... Não... Já que não veio, eu vou colar a fita laranja. Ó, de abóbora. Olha que bonitinha. Essa daqui vai ficar legal que ela é cheia de rostinho. Qual é o conceito dessa foto aqui que eu falei pra vocês que esse dinossauro é bizarro? Dentro dele é uma loja, gente. Sim, é uma loja. Pasme, você consegue entrar nesse dinossauro. E não tem só um, não. Tem dois. É tipo um zoológico bem zoado que tem a caminho de Palm Springs. Eu tô tentando tirar a ponta aqui, mas tá difícil. E eu falo assim, um zoológico... Tipo um museuzinho, não é nem zoológico, um museuzinho de dinossauros de pedra. Esses são os maiores que tem, né? Esse é um dos maiores que tem. Lá o resto não dá pra entrar. É só pra você ver. E, meu, ficar no meio do deserto, é um calor, os bichos estão até meio desbotados. Mas, assim, vale a pena conhecer, porque é meio... Você pode ir lá, se você não entender o rolê, você vai falar, nossa, que flop, meu. Paguei um ingresso pra ver uns dinossauros feios, velhos, de pedra. Nada a ver. Mas aí que tá o esquema. Deixa eu pôr pra cá pra poder escrever no meio. Fica mais legal. Aí que tá o esquema. É no meio do deserto. Tem essas lojas, né, de dentro. É souvenir que vende dentro. Tipo dinossaurinho, pedrinha, essas coisas. E fica no meio do deserto. E é antiguíssimo isso aqui. E o legal é que eles sempre pintam diferente os dinossauros. Esse daqui tava de pumpkin, de abóbora, mas o outro tava de superman. E não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. Às vezes vocês forem parar pra pensar. Eu tive que pôr assim aqui. Tudo bem. E esse é o legal. Aqui nos Estados Unidos tem muito dessas coisas assim, sabe? Meio nada a ver. Tem essa diferença do Brasil, assim, que a gente tá acostumado das coisas fazerem sentido. E quando a gente paga, o negócio tem que ser extremamente chique. Aqui não, gente. Aqui os negócios é mais... Eu achava que ia ser tudo aqui mais assim, glamuroso, sabe? Mas não é. Tem muito mais coisas no Brasil, assim, que é mais... Você fala, nossa, achei que por ser nos Estados Unidos, por exemplo, o médico, achei que era mais chique. É bem feinho os lugares aqui, os hospital e tal. Até os caras, bem feinho. Então... Isso daqui é isso, sabe? É um desses lugares que você fala, nossa, deve ser incrível. Você chega lá e é só uns bichos na pedra no meio do calor jogando água na sua cabeça. E você fica tipo, sério que eu paguei isso pra isso? Porque tem que pagar, né? Pra entrar, obviamente. Então, essa daqui vai ficar por cima. Não vai ficar tão legal, mas isso tem problema, né? Digo assim, vai ficar um por cima do outro, ó. Acho que não dá nada não, né, gente? Ó. Ficou estranho. Ficou um pouco, né? Mas porque nem pegou direito aqui. Podia cortar, né? Ah, não, mas não vai aparecer o escrito aqui, Tranquilor Tree. A gente que é brasileiro tá muito mal acostumado com esse negócio de achar que tudo dos outros países é melhor e tal, sabe? Não é verdade. Tem muita coisa que hoje em dia eu falo que no Brasil era melhor. Mas assim, pra vocês saberem, só vocês indo pra fora. Porque se eu falar, vocês não acreditam? Não é não? Quem aí já foi pra fora em algum país e teve esse sentimento de, ah, eu achei que era melhor? Tipo o médico que eu falo sempre pra vocês. Isso aqui é péssimo. No Brasil, eu acho hoje em dia que era maravilhoso. Sei lá, gente, se ficou bom. Acho que ficou. Ficou uma coisa bem, né? Natural. Aí agora eu vou escrever algumas coisas aqui que façam sentido pro que aconteceu no dia. Vou escrever com caneta laranja. O legal dessas canetas aqui é porque tem um símbolo em cada uma delas. Essas Jelly Rose, ó. Essas assim que não tem nada, elas não funcionam no papel preto. Pra funcionar no papel preto tem que ter esse símbolozinho da lua. Tá vendo que tem uma lua? Então fica a dica. Cada uma tem um símbolo. Eu não sei direito o que que é o que. Tem umas que tem um símbolo muito estranho. Tipo de glitter. De glitter é outro símbolo, ó. E aí não necessariamente ela funciona no papel preto. Tá vendo? Então quando você for comprar uma, pesquisa o que que serve cada símbolo antes. Aqui foi na Disney também, né? Tô com as orelhinhas, Helena também. Foi na Disney California Adventure. Tem dois parques, né? Então vamos lá. Vou desenhar aqui um chapéuzinho do Mickey. Vou desenhar um copo aqui também de um milkshake que eu tomei lá que é muito bom. E ele tem umas orelhas. Olha que coisinha fofa. Esse aqui era pra ser um Mickey Cartoon, mas ficou meio o Mickey de Chernobyl. Mas tudo bem, gente. O que vale é a intenção, amor, carinho e respeito. Eu fiz sem o rascunho. Meu, é muito difícil esses personagens que são simples, só que sem rascunho, ó. Era pra ser o Mickey Cartoon. Anyways, ficou bonitinho os desenhos, né? Apesar desse aqui ter ficado estranhão. Aí aqui, cada um fez uma, né? Então, essa daqui foi a minha. Vou botar aqui. Essa aqui foi do Diogo. Vou botar a setinha. E a da Helena. Eu achei que essa caneta é laranja, mas é rosa. Aqui, o nome desse lugar é Cabazon. Cabazon alguma coisa. Esqueci totalmente o nome. Gente, o nome é Cabazon Dinosaurs, tá? Quem quiser ver, deve ter vídeo ainda. Aliás, eu acho que eu já até gravei vídeo lá no canal de vlog. O legal dessa caneta que tem a luazinha é que ela vai secando, ela vai ficando mais forte, tá vendo? Então, esse lado eu acredito que terminamos. Vamos ver como ficou. Ó, gente, ficou bonito. Não combinou tudo, assim? Achei que ficou da hora. Acho que talvez eu coloque mais alguma coisinha aqui. Deixa eu pensar. Ah, o legal desse dia aqui, ó, também, além da gente ter visto o dinossauro, é que eu usei pela primeira vez a minha Balenciaga. Ó como eu tô chique, gente. Minha Balenciaga Lecagol. É horrível o nome dessa bolsa, né? Eu não sei porque as pessoas põem esse nome tão feio, né? Essa marca Balenciaga, eles põem uns nomes bizarros nos bagulhos. Mas é legal, eu gosto. Eu tenho alguns adesivos aqui, mas eu acho que vai ficar um pouco brega se eu pôr. Não sei. Acho que já tá too much, né? Spooky Scary Skeleton. Quem conhece essa música? Ninguém, né? Vou colar isso aqui no meio, ó. Ficar bonitinho. É uma coisa meio infantil, o jeitinho que tá ficando? É. Dependendo da página, é. Tem umas que tá bem infantil, mas o Halloween tem um pouco dessa coisa de criança, né? Aliás, é uma festa feita pra crianças. Vou fazer uma crítica. Esses dias o pessoal tá falando, Ai, Renata, queria tanto Halloween aqui no Brasil fosse igual aí, mas, gente, eu sou brasileira, tá? Vou falar a real pra vocês aqui o que eu peço aqui, galera. Tá bom? Quem não gostar, sinto muito, mas é o que eu peço aqui. Como que a gente vai fazer o Halloween no Brasil? Sendo que é uma festa para as crianças, que nem se vocês virem o vídeo do vlog desse ano e do ano passado, que a gente mora num bairro de famílias, né? Eles chamam assim, esses bairros que tem casas grandes, assim e não são na cidade grande, mas as direcionadas a famílias e tal. Como que você vai fazer um negócio desse sem segurança? Já parou pra pensar? E também, por exemplo, você vai lá pedir um doce. Vou lá, criança, pedir um doce no vizinho, muito doido. Não tô falando que aqui não tem gente doida também, mas é porque tem uma questão que vem lá de trás, sabe? Que todo mundo sempre fala que tem que mexer. Educação. Não que os brasileiros não têm educação, não tem, mas tô falando na formação. É que a criança chega lá, é uma coisa para as crianças. Nem toda festa é pra ralar o bumbum no chão, entendeu? Óbvio que tem esses pontos localizados aqui pra isso também. Pra você que quer ralar o seu bumbum no chão, você vai, meu filho. Mas não é o caso de quando você fica nos bairros dando doce, né? O pessoal faz isso pras crianças se divertirem. Óbvio que a gente se diverte também. Então, você vai lá pedir doce. Tô lá no Brasil, criança, Renatinha, deixa eu pedir doce. Aí o cara vai estar lá. com bebendo, que aqui o pessoal não faz isso, né? No Halloween, tipo assim, pelo menos que fique em casa. Ou se fica, não fica fazendo isso na frente das crianças, né? Que nem pode fazer isso na rua aqui, pelo menos na Califórnia. É, com o funkão lá, tutos, 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 baixaria rolando. Não dá, gente. Não dá, não dá, não dá. Tenho que falar real pra vocês. Tem coisas que ficam difíceis de fazer, entendeu? Por isso que é uma coisa que vem também da construção da sociedade. quando você quiser curtir o verdadeiro Halloween tradicional de pedir docinho na rua, você vai ter que ir pra cá, meu filho. Então é isso, gente. Né? Tem que pensar, porque tem que ser seguro, as crianças ficam andando. Tudo bem que eu vou andando atrás da Helena, né? Porque também a gente pode confiar em qualquer um. Aqui tem muito louco também, tá, gente? Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas, é uma coisa assim, que tem que dar uma chavinha na cabeça das pessoas. Por exemplo, se você sair pedindo doce no bairro, os outros vão lá e botam um bagulho dentro do seu doce, dá um doce estragado aí, mano. Pensar com o Ian, né? Você sabe que quem é inteligente aí já entendeu o que eu tô falando. Tá, gente, agora esta página, vamos voltar aqui. Eu quero fazer ela dedicada ao Birodjulce, tá? Temos muitas fotos de Birodjulce. Esse ano eu imprimi com o próprio filtro que eu criei. Olha, gente, ela tá muito hipster. Eu criei esse filtro pra postar lá no meu Insta. Inclusive, vai lá me seguir depois? Vai lá curtir minhas fotos, meus videozinhos, tá? Vai lá dar uma força. Que lá eu faço por hobby, tá? Meu trabalho mesmo é o YouTube, que eu amo. Amo YouTube. YouTube te amo, tá? Obrigado. Obrigado por me dar essa oportunidade, YouTube. Gente, o YouTube deu uma oportunidade pro pobre, entendeu? Ele deu uma oportunidade pro pobre melhorar de vida. Eu amo essa plataforma. É a melhor plataforma do mundo. Nunca vai ter nenhuma que supere. Escutem o que eu tô falando. O resto é tudo passageiro, porque no fim todo mundo volta pro YouTube. Essa daqui é do Freddy Krueger, não conta. Tá, e eu fiz todas as fotos com filtro pra postar lá, né? E aí eu imprimi com filtro, por isso que tá granuladinha e tal. Todas as fotos feitas com o iPhone novo, iPhone 14 Pro Max. Gente, esse iPhone é sensacional, na moral. Parece câmera profissional, né? Olha isso. Olha o blur que deu no fundo, né? Aff. Olha a leninha, gente. A leninha de Beetlejuice. Ficou linda, não ficou? Ela cortou o cabelo. Muita gente perguntou, achando que era um vídeo antigo. Ó, ela... Dois Beetlejuices. Beetlejuice casamento, Beetlejuice da loucurinha. Aí aqui eu de Lídia. Muita gente falou que era a fantasia de Anitta. Eu falei, ah, só pra me abalar, porque eu não gosto dela. Mas tudo bem, eu nem liguei, eu dei risada, na verdade. Aí aqui é a leninha de Beetlejuice. E eu de Lídia. E eu de Lídia de novo. Vamos lá, minha gente. Vamos colar tudo agora. Ai, meu Deus. Cadê a foto principal? Ela tá aqui. Uh, que susto. Oh my God. Ah, uma coisa que eu quero fazer aqui de diferente é que eu tenho esse blocão de folhas, né? Eu tenho um bloco aqui que ele é puramente listras, mano. Vai ficar muito show. Quem usa show? Essa palavra já tava demodê, né? Vai ficar muito top. Também tá demodê. Eu ria dos outros que falavam top. Eu ri tanto que eu comecei a falar top pra zoar e agora eu falo também. Uhul! Não tem listrado aqui? Como assim, gente? Como assim? Só tem esse listrado? Não. Só tem um listrado super fino. Eu achei que tinha outros. Eu acho que vai ficar legal esse aqui, ó. Cadê? Talvez. Vamos pegar uma folha dessa pra ver? Se não for mais troca. Quero pôr uma foto principal aqui. Vamos ver. Tadá! Ah, ficou legal, vai. Mas eu acho que vou pôr mais de uma foto. Mas não gostei muito, não, na verdade. Achei que ficou too much. Too much. Ah, essa aqui já ficou bem mais legal, gente. É essa. Tá decidido, em nome de Deus. É essa aqui. Tem que só cortar. O que eu gosto de fazer isso aqui com vocês é que, tipo assim, por mais que não um vídeo puramente de arte, é porque no canal tudo é arte, né? Isso é uma forma de arte, querendo ou não. Não é fine arts, né? Que você pega e tá desenhando lá e tal. Mas é uma forma de arte. O que eu gosto aqui do canal, quando eu faço esses vídeos assim, é porque eu posso ficar conversando com vocês bastante também. Este mês aqui, neste canal, promete, tá, gente? Eu estou com várias ideias de vídeos aqui, tops da balada pra vocês. Esse gozo top da balada é muito tosco, mano. E, sei lá, estou com umas ideias legais aqui, tá? Mês do Halloween, eu fiz o meu melhor, gente. Fiz o melhor que eu pude. Queria ter postado mais coisa, mas não deu porque eu também tenho o canal de vlog, né? Não deu pra me dedicar tanto quanto eu queria o de arte. Mas este mês, mano, eu vou tentar, tá? Melhor do que mês passado ainda. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like pra apoiar a nós. Nós estamos precisando do apoio na internet, entendeu? Tá, eu vou colar assim, ó. Recortei bem certinho. E vai e cola, e vai e cola. Se você for fazer um scrapbook, você pode fazer como você quiser. Você não precisa fazer num bloco preto, tal. Você pode fazer até num caderninho desses que dá na escola. Então, eu recomendo que você use cola de bastão, porque cola líquida, ela vai furar a sua folha, porque às vezes você tem que passar bastante, entendeu? E aí, essa minha folha aqui, ela é grossa, mas se você for fazer o seu scrapbook numa folha fina... Gente, o scrapbook, a arte de scrapbookar, não está só relacionada a fotos. Você pode pôr adesivo, sabe? Ficar fazendo aquela loucura de sobrepor no adesivo em cima de adesivo, e vai fazendo um negócio. E vocês sabem que esse é meu primeiro scrapbook. Eu fiz tipo um scrapbook misturado com fotos, que eu vejo que o pessoal aqui faz até pra dar de presente, tal. Um presente legal. Se você for dar esse presente pra uma pessoa que se importe realmente com você, né? Com as memórias, porque eu lembro que uma vez eu fiz um saci pererê pra dar pra minha tia. Já contei essa história aqui pra vocês. Um saci pererê de... Rolo de papel higiênico, pintei o sacizinho de preto, botei a toquinha nele. Meu, ficou lindo o saci. Botei uma perninha. Aí, mano, entreguei pra minha tia um negócio... Beleza, gostou. Botou em cima do armário da cozinha. Aí, onde eu fui visitar, ela é minha madrinha, gente. Minha madrinha. Fui visitar... Não tá colando direito aqui? Isso que eu falei que tava retinho. Aí, olha, eu cortei tudo torto. Meu Deus, pera, eu tenho que fazer um ajuste. Aí, fui visitar ela. Tia, cadê o saci que eu te dei? Né? Que criança é assim. Ainda mais eu. Né? Que eu questiono tudo. Até hoje. Apesar de vocês acharem que não. Né? Enfim, mas isso é outro assunto. Aí, ela falou, ai, eu dei pra uma menininha que veio aqui, filha de sei lá quem eu quer. Fiquei revoltada com a minha tia. Não briguei, mas fiquei triste, quase chorei. Aí, ela falou assim, ai, mas se fosse alguma coisa que você tivesse comprado pra me dar, eu jamais daria pra alguém. Mas como foi você que fez, eu dei. Eu fiquei tipo, que inversão de valores é essa? Meu Deus, meu Deus. Entendeu? Aí, tomei no lombo, minha gente, com o meu saci. Nunca, saci não esqueci. Eu vou fazer esse saci de novo e vou mandar pra vocês, pra um inscrito. Eu quero ver você dar com alguém. Se você der pra alguém, você vai me tramar mais a duas vezes. Vamos lá, quem quer vídeo fazendo saci? Comenta aí, vídeo do saci. Ah, minha tia é muito desaforada, tá louco. Gente, ó, que legal que ficou. Talvez eu coloque até uma pequenininha aqui também, ó. Eu tava, na real, querendo fazer duas páginas só, mas eu acho que não vai caber. Eu fiz as fotos muito grandes esse ano, então vão ter que ser mais de... É, vai ter que ser... Eita, vai ter que ser mais mesmo. Gente, talvez sejam três, não sei. Talvez se eu colocar assim, ó, só uma aqui, é, acho que vou pôr só uma, e uns adesivos, umas coisas em volta, porque aí eu consigo fazer, tipo, completo, completo, sabe? Duas aqui e duas lá. Acho que vai ficar mais legal, né, não? Então tá, vou colar essa daqui. Já colei tudo, a parte do Beetlejuice, e aí agora eu tava pensando em fazer alguns desenhos aqui, tipo aquela cobrinha preta e branca, sabe, que tem o Beetlejuice e tal, que eu acho que vai ficar legal botar um colorido, até porque aqui é tudo mais preto, branco e vermelho. Mas antes eu vou escrever aqui, Beetlejuice Family. Acho que vai ficar legal, não vai? Aqui eu vou fazer um desenho, eu vou fazer aquela cobra linda do Beetlejuice, sabe, gente? Que ela é branca, preta, verde e vermelha. Então, vou fazer ela aqui, eu escrevi Beetlejuice Family, botei um coraçãozinho, aqui eu fiz tudo tortinho mesmo. O que eu gosto desses carimbos, é que eles dão essa cara de craft, coisa feita à mão, não precisa ficar perfeito, o importante é ficar bonito, sabe, tipo assim, você olhar e falar, ai que bonito, ai que bonito, tipo esse. Não vai ser muito grande essa cobra, né, uma vez eu fiz uma bota do Beetlejuice aqui, na época que eu tava customizando muito, ainda eu customizo bastante coisa, né, mas nessa época eu tava customizando muito mesmo. E, gente, ficou linda a bota, eu não tenho coragem de usar ela, vocês lembram dessa bota? Vou fazer todo o rascunho com o branco, e depois eu vou pintar com as outras cores, tá? Pronto, gente, terminei a cobra, fiz ela bem detalhadinha, ficou da hora, vamos ver o conjunto da obra, como ficou. Ah, ficou muito da hora! Legal é porque no scrapbook, você vai pôr no que você tiver vontade, né, você não precisa, eita, vou um pedaço aqui de ver, você não precisa ter uma regra, se quiser só desenhar, você só desenha, digo assim, não quiser pôr adesivo e tal, você vai completando como você se sentir melhor. Olha que legal que ficou, gente, uma das páginas mais daoras, né, falo sério. Então, já temos pronto essa página aqui, olha, conforme foi secando, olha como ficou viva essa caneta, daora, né? E temos essa página aqui também, que eu acho que eu vou deixar assim, não vou colocar nada, em volta aqui, que eu achei que ficou bem bonito, que já tem um desenho aqui e tal. aqui vai ficar assim, tá, gente? Aí, aqui, eu acho que eu vou fazer mais alguns desenhos também, pra dar um, sei lá, um colorido, fazer uns desenhos no esquema que eu fiz aqui, os desenhos de Birodjus, vai ficar massa, fazer um aqui e um aqui. Aqui, gente, eu vou fazer a Miss Argentina, que eu acho que vai ficar legal, sabe, que é aquela mina verde? Só que a caneta que eu tenho que fazer, ela tá acabando, mas, poxa, tá tudo secando, gente. Preciso de canetas novas, urgente, por favor, não acabe. Ai, acabou, pera, tem outra aqui. Ah, essa aqui, aparentemente, tá mais cheia, uff, ah, essa aqui tá bem boa. Então, gente, pra quem viu lá o vídeo, né, de como foi meu Halloween, viu, mas pra quem não viu, depois vai ver. E, vou fazer alguns comentários agora, sobre o que eu achei esse ano. Esse ano, na Universal, eu consegui menos Maisels, do que ano passado, Maises, Maisels, Maises, Maisels, ou Maisels, sabe como fala isso? Mas foi legal, na Disney foi legal, mas também tava muito cheio, eu acredito que a Califórnia tá ficando muito cheia de gente, porque, no dia que passa, fica mais difícil ir no lugar, tá sempre lotado, e em 2018 não era assim, gente, sei lá. Mas é bom, né, senão que as pessoas estão podendo passear mais, talvez seja isso. No dia do Halloween, caiu numa segunda-feira, diferente do ano passado, esse ano, os doces voaram, tipo assim, acabou super rápido, eu comprei bem mais doce que ano passado, só que, todavia, entretanto, foi numa segunda-feira, então acabou que, tipo assim, nove e meia da noite, o pessoal já tinha parado de pedir doce, porque no outro dia, as pessoas trabalham, não tinha aula, né, no outro dia, mais tinha trabalho, então isso daí foi um ponto que pegou também, né, ser numa segunda-feira, eu não gostei de ter sido numa segunda-feira, porque, né, segunda-feira é o pior dia da semana, gente, mas que bom que já foi, ano que vem caiu numa terça, eu acho. Ano passado foi muito top, porque caiu num domingo, né, domingo o povo tava tudo em casa, mas mesmo assim, teve bastante festa na rua, criançada tava doida, pedindo doce, e, gente, é como no filme, né, filmei um outro, as mães, pais, vêm pedir doce junto, e eles pegam uma sacolinha pra eles, separado, eu fico chocada, não são todos, né, mas tem um pessoal que aproveita pra tirar a barriga da miséria no Halloween também, viu, sai pedindo doce pra geral aí, e é isso, eu falo, gente, a maioria é criança, mas tem um pessoal aí que não é não, essa folha não é a melhor folha pra desenhar, porque ela solta muito pelo, nossa, como solta pelinho, do nada, né, às vezes eu vi umas músicas moladas a ver na minha cabeça, tipo essa do Bon Jovi, e eu nem gosto do Bon Jovi, olha só, tá, gente, nossa, essa folha é muito ruim pra desenhar com posca, a cobrinha eu tinha feito com outra caneta, que era uma acrílica, com posca ela fica muito molhada, e começa a ser uma separada aqui, que não tá legal, Miss Argentina feita, eu achei que ela ficou legal aqui nessa posição, a gente preencheu um vazio, né, eu não tinha feito muito ainda nesse scrapbook desenhos, tinha feito só desenho com canetinha, tipo de gel, não tinha feito ainda com canetinha, olha isso aqui, tudo as posca que tá falhando, eu fico, tá, 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 vaiando elas na mesa aqui, não tinha feito ainda com posca, ó, e ficou mó legal, né, o legal é que cada ano eu posso fazer diferente, eu não preciso fazer um ano combinando com o outro, né, aí aqui, eu vou colocar mais um desenho agora, que eu acho que vai ficar legal, três desenhos, e ainda falta mais foto pra colar, viu, não tem só essas não, então, terminei, gente, aqui essa parte, então eu fiz três desenhos, fiz esse, aí fiz um aqui, e outro aqui, todos do Birodjus, tá, aí de foto, agora ficou sobrando bem pouquinho, que eu acho que cabe tudo em uma página, não sei, que são as fotos random, bom, essa foto aqui, é, foi um short que eu fiz, com o Diogo, aí tem essas aqui, gente, tá faltando um, ah tá, e essa daqui, da fantasia feia, essa aqui do dia do filme do Halloween, e essas duas tem que ficar junto, né, gente, motivos óbvios, eu acho que eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar essas duas aqui, e vou encerrar com essas, o Halloween desse ano, né, ó, deixar aqui em destaque, daí eu vou colar tudo com, vou colar tudo com essa fantasia, essa fitinha de fantasma, que vai ficar bonitinho, eu até pensei em fazer um pro Natal, mas no Natal eu quase não tiro foto, né, então eu acho que não seria tão legal, mas é uma ideia, o que eu tava querendo fazer, era aqui da minha vida mesmo, tipo, aqui na Califórnia, sabe, que a gente já viajou bastante, ou tipo, da minha vida aqui nos Estados Unidos, não precisa ser da Califórnia em si, se vocês quiserem que eu continue, com essa saga de scrapbook, comenta aí mais scrapbook, e deixa like, tá bom, ó, tudo com essa fitinha aqui, ficou bem bonitinho, o que mais demora é o desenho, né gente, pra colar assim, adesivo, essas coisas é super rápido, essa página aqui eu não vou pôr desenho, eu vou colocar só adesivo, e no máximo vou escrever alguma coisa, eu já fiquei bastante tempo fazendo os desenhos do Beetlejuice, pronto, eu tenho cola glitter aqui, mas acho que não vai ficar legal, sei lá, só se eu fizer, ah, como é, eita, tive uma ideia, como é que é anos 80, eu vou fazer algumas coisas que tá aqui, ó, na fantasia do Diogo, vou fazer com a cola colorida, tipo, tem uns triângulos, umas coisas assim, ó, eu vou fazer, gente, com meio nada a ver, né, mas sei lá, eu não sei como eu vou fechar isso aqui, porque vai demorar pra secar, mas tudo bem, ó, eu acho que vai ficar tudo, coisa oitentista, né, pra ficar diferente dos outros, que eu já fiz, ó, eu tô pegando esses desenhos, tudo da, dessa pochetinha dele, não sei se foi uma boa ideia, fazer com cola colorida, o que que vocês acharam? Ih, eu acho que depois que secar, vai ficar legal, que vai ficar com esse efeito meio gordinho, ó, e aí fica engraçado, vou colocar até aqui uns 80s, de anos 80, sabe, 80s, nada a ver, essa aqui, sem dúvida, é a página mais tosca, do scrapbook, mas era essa a intenção, ficar tosco mesmo, ó, puro glamour. Aqui, eu vou só escrever, gente, Halloween Horror Nights, né, que é o nome do lugar, vou só escrever o nome de cada um, que eu acho que vai ficar legal. On You, aqui foi Halloween Ends, e aqui foi um vídeo random, meio do jogo, a gente fez essa produção pra gravar, era tipo de um casal combinando, vocês viram? Não sei o que eu escrevo aqui, Ah, vou escrever assim, sem combinar, sei lá, não sei o que eu escrevi. E terminamos o Halloween! Será que vai virar uma tradição? O último vídeo do ano vai ser as fotos do scrapbook, do ano assim, né, do Halloween. Essa página aqui ficou molhada, então não vai dar pra eu virar o scrapbook ainda, mas, ó, ela ficou uma coisa bem zoada, eu quis fazer assim mesmo, o conceito zoadão, porque, né, essa cara tá dizendo tudo, não que seja zoada, amor, mas, enfim, essa fantasia. Aí, a última página, eu fiz bem simples, só coloquei as fotos e escrevi, né, aí, ó, ficou bem bonitinho, foi o nosso dia a dia do mês de outubro, aí eu vou virar assim, gente, porque senão vai dar ruim ali, que vai colar tudo, ó, aqui, a gente de Beetlejuice, eu fiz simples, mas aí eu acho que esse papel no fundo e os desenhos deu um charme, né, eu não quis poluir muito pra dar mais atenção nas fotos, aí aqui, a primeira página de Beetlejuice Family, e a primeira página desse ano que ficou invertido, mas sem problemas, ó, foi alguns rolês que a gente fez na Disney, as abóboras que a gente fez aqui, aí aqui foi o, a fazendinha de abóbora, e os outros, são os outros anos que eu fiz no outro vídeo, né, gente, eu vou colocar aqui na descrição a primeira parte, pra quem quiser ver, foi no começo de outubro que eu fiz, mas enfim, ah, e tem também da Disney, então vamos ver lá como ficou de pertinho os anos, e é isso, gente, tô muito feliz com o Squirtbook desse ano, eu vou encerrar nessa linda página aqui, porque tá molhado, né, espero que os senhores tenham gostado, não esquece de deixar o like, se quiser que eu faça um Squirtbook de viagem, da minha vida, de lembranças que eu tenho aqui, morando nos Estados Unidos, né, deixa aí nos comentários mais de Squirtbook, que aí eu trago mais um vídeo fazendo um Squirtbook do começo, eu compro um de outra cor, e a gente monta um outro tema, que esse aqui é só o de Halloween, e vai ser legal o outro tema, porque eu vou poder colocar outro tipo de estética, e vai ser bem divertido, tá bom? Então, é isso, galera, eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, vejo vocês no próximo vídeo, beijo no coração e na ponchinha do nariz, tchau!